E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo, tá faltando um negocinho aqui. Calma aí, calma aí. Aê rapaz, agora sim, né? Agora tá bonito. Bom rapaziada, hoje eu quero conversar rapidamente aqui com vocês. Acabou de acabar, né? Acabou de acabar. O clássico entre o Benfica e o Porto, na casa do Benfica. Onde o Porto se consagrou campeão do Campeonato Português desse ano. Além de ser um clássico, né? Que é sempre bom vir ser um clássico. O título tava valendo o título, cara. Ou o Benfica poderia atrasar ou até tirar o título do Porto, né? Dependendo depois dos outros resultados. E o Porto poderia ser campeão dentro do Estádio da Luz. A última vez que aconteceu isso foi em 2011, se eu não me engano. Então assim, cara, além do clássico, tinha essas outras coisas por trás. Então era um jogo que valia muito. Ah é, lembrando rapaziada, não vai ser uma análise aqui da partida, tá? Eu só quero conversar um pouco com vocês por cima do jogo. E também o que envolve em volta do jogo, tá? Uma conversa de... é um bate-papo aqui, não é uma análise. Então não esperem que eu vou analisar aqui 90 minutos do jogo, tá? Não vou fazer isso. Uma porque também eu não assisti o primeiro tempo. Eu não consegui pegar o primeiro tempo. Eu comecei a assistir no segundo tempo, onde foi, cara... Joguinho meio... é, truncadinho ali. Não foi muito legal não. O Benfica parecia estar melhor ali no início do segundo tempo. É... apesar que tava um jogo truncado e tal. Mas o Benfica até conseguiu fazer um gol ali, um golaço do Darwin Nunes. Cara, assim, pra mim é um... Eu acho que hoje é um... se não for o melhor... Tá em top 3 ali dos melhores jogadores atuando no Campeonato Português. Pra mim é o melhor, eu gosto muito dele. É independente... eu não sou torcedor do Benfica. Tá deixando bem claro aqui. Não torço pra nenhum clube em Portugal. Sou corintiano no mundo inteiro. Mas eu gosto muito do futebol dele. Eu tenho certeza que temporada que vem ele já não tá mais no Benfica. Porque, cara, tem muito clube... Que tem... faz me rir atrás dele. E ele joga muito, cara. Ele fez um golaço. Porém, tava impedido. O Benfica poderia ter tirado ali o título do Porto, né? A gente não sabe o que ia acontecer depois. Mas poderia ter aberto o placar ali 1x0. Mas tava impedido por 2cm. O VAR que analisou. E pela tecnologia tava impedido por 2cm. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar. Eu sei que vai ter gente que fala... Não, tá certo. Eu não vou entrar nesses méritos. Eu não vou discutir aqui. A tecnologia viu e viu que tava 2cm impedido. E deu impedimento. Então o jogo continuou 0x0. Parece que depois desse gol anulado. Parece que o jogo começou a esquentar, cara. Sei lá. Teve o... Se eu não me engano, teve... A primeira falta do jogo foi aos 24 do primeiro tempo. Foi uma coisa assim que eu ouvi o narrador falar. Eu não assisti o primeiro tempo, então não tenho certeza. Segundo tempo, cara. Tudo que não fizeram no primeiro tempo de porrada, de tudo. Foi no segundo tempo. Porque, se eu não me engano, o Benfica teve 9 ou 10 cartões amarelos, cara. Foi um negócio assim de um atrás do outro. Tem uma hora ali do jogo aos 75, 78 minutos. Que o jogo esquentou. Que ficava... Os caras começaram até a discutir ali em campo. De uma falta atrás da outra. Cartão amarelo pra todo mundo. Teve gente do banco expulsa. Do Benfica e do Porto também. Nossa, cara. Começou a ficar um joguinho feio, né? Pra quem tá assistindo, pra quem gosta de futebol. Ficou um jogo feio. E só que no fim foi muito bom pro Porto. Porque se acabasse 0x0, o Porto era campeão, né? Então, quanto mais enrolasse ali. Quanto mais mantesse aquele placar de 0x0, era bom pro Porto. E aí o jogo ficou nessa, cara. Não teve nenhum perigo, assim, de gol. Depois disso foi truncado. Truncado, jogo bem pesadinho. Definido. Foi um jogo meio feio no segundo tempo ali. Não sei se é sincero. Com muita reclamação da arbitragem dos jogadores, né? De falta, de cartões que não tava tendo. Ou que tava tendo. Então, foi meio que assim o segundo tempo. Aí depois de um escanteio ali, nos acréscimos. Tava no 91 ou 92 minutos dos acréscimos. O juiz tinha dado 6. O Benfica teve um escanteio ali. A torcida até deu uma animada ali do Benfica. Falei, vamos fazer um gol aqui pra tirar o título dos caras agora, né? E tal. Os dois cantei contra-ataque do Porto. O PP. Esse PP corre pra cacete, né? Irmãozinho do céu. Eu não acompanhava muito ele no Grêmio, porque é muito difícil assistir jogos de outros times aqui no Brasil, né? Mas eu vi que o moleque tinha muito futuro. Tem, né? E eu acho que ele joga muito bem, velho, assistindo assim os jogos. E cara, ele pegou um contra-ataque ali que ninguém pegava. Você podia pegar aqueles carrinhos de golfe que os caras tem no CT. Às vezes ele ia atrás dele que não pegava. O bicho correu nenhum nível. Aí, velho, tinha dois jogadores do Benfica contra 3, 4 do Porto no contra-ataque. Ele correu, correu, correu. Na hora que chegou na grande área, tocou pra dentro da área meio que levantadinho assim. Aí o Zaidu pegou de primeira. Não sei se ficou a maior esquerda, se ficou a direita, sei lá. Mas foi meio alto, até achei que ele ia errar. Juro pra vocês, assistindo ali, eu falei, mas ele errou. Mas foi no ângulo ali, um golaço. O Zaidu até se... Ele é nigeriano, se não me engano. O rapaz até se emocionou ali com o golo. Deu pra ver ele agachando, assim. Depois ele foi até abraçar o técnico do Porto ali. Se emocionou bastante. O gol que deu o título ali, né? Fora as outras 32 partidas, né? Porque essa foi o número 33. Mas, cara, muito merecido. Parabéns ao Porto. Parabéns a toda a equipe, aos torcedores. Mais um título. É o maior campeão do século. Do Campeonato Português, se eu não me engano, é a décima segunda. O décimo segundo título. Ele tinha onze, se eu não me engano. Mas é o maior campeão. Das cinco temporadas que o técnico do Porto tá lá, ele ganhou três. Então, sim. Sempre tá ali brigando. E, cara, foi muito merecido mesmo. Eu não consegui acompanhar tão de perto dessa vez o Campeonato Português. Igual o dos outros anos, né? Pra quem conhece o canal aí sabe que eu já tô um tempinho acompanhando. Nesse ano não deu muito bem. Mas, se você olhar os números ali, cara, o Porto foi o mais regular de todos. Focou mesmo no Campeonato Português ali. Acho que, se não tivesse perdido... A primeira derrota do Porto foi há duas semanas atrás pro Braga, lá no estádio do Braga. Então, tava quase levando o título invicto igual o Benfica no ano passado. Igual o Sporting no ano passado. Tava quase levando o invicto também. Então, assim, foi o time mais regular. Praticamente não perdeu o ponto pra times com menos dinheiro ali, né? Menos investimento. Então, parabéns demais. Mereceu demais o Porto. Campeão no estádio do adversário, no estádio da Luz. E a torcida fez um showzinho lá do Porto, hein, velho? Tinha pouca gente. Tinha menos pessoas, né? Porque tava no estádio da Luz. Mas a galera lá em cima com o bandeirão, tudo, tava... Se vocês quiserem, eu trago até um vídeo aqui reagindo à torcida do Porto lá no estádio. Porque o galera fez uma festa gigantesca, claro. Mas é isso, rapaziada. O vídeo é de comentar um pouco. Parabéns. Mais um título aí pro Porto. Cara, aqui o negócio é esporte, é Porto e Benfica. Os caras tão disputando lá, velho. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até mais. E fui!